Música Prociente, antes da batida, tá ligado? Tipo, ah, 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 ah Cachoro, ah Cachoro, ah, ah Cachoro, ah, ah Cachoro, ah, ah Cachoro, ah, ah Cachorro! E aí galera, é RG Rafa na área, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Salve, salve meus manos, salve, salve minhas mina! Salve especial pra você que é novato no futebol e acabou caindo nesse vídeo aqui, ou pra você que já é o famoso cachorro banguel desmamado, que já tem 300 milhões de anos de pés, mas acha que pode sempre tá aprendendo alguma coisa, tá? Bora lá, deixar algumas coisas claras aqui nesse vídeo. Eu costumo fazer meus vídeos de tutorial como se a pessoa que eu tivesse passando esse vídeo, né? Porque o mais importante desse vídeo é ajudar a pessoa que realmente é novata no jogo. Lógico, igual eu tô falando, tem a galera que é mais antiga de pés, o Ineleven, Mas mesmo assim, a galera pode sempre aprender. Por exemplo, eu com todo o tempo que eu tenho de um Ineleven, pés e agora é futebol, eu esses dias tava vendo um tutorial aí de domínio. É, o cara, pô, tava vendo um vídeo de um cara muito legal que ele pegava o jeito de tocar a bola e quando você dominar, você já puxar o analógico pro lado que você quer, acelerar com o seu jogador e já sair do zagueiro. Então, sempre dá pra aprender, fechou? E sim, eu vou num ritmo calmo, sempre explicando detalhe por detalhe. Então, não se estresse com isso, tá bom, manos? E tem muito vídeo tutorial aqui no canal, ó, vídeo de tutorial de configuração de controle, vídeo tutorial de drible, já tá tudo aqui, mano. Mais tutorial a gente vai fazer, tá bom? Quer aprender a mudar seu time e não sabe ainda? Tem vídeo aí ensinando como mudar seu time. E esse é um vídeo que a galera tem pedido bastante, né? Pra você aí que não conhece, tá chegando agora no canal, a gente faz live praticamente todos os dias e a galera realmente pediu porque o futebol do 23 pro 24 teve sim grandes mudanças e a galera realmente tá dando uma apanhada aí sobre marcação, fechou? E eu vou tentar explicar da melhor forma possível, tá? Vamos pra detalhes importantes, mas antes disso, vinhetinha, nossa vinhetinha de tutoriais. Vinhetinha na tela, dá ali. Escola pra cachorro. É isso, é isso, é a nossa escola pra cachorro. Bora lá. Primeira coisa, né, sobre marcação, tutorial de marcação. Eu acho que o principal que você tem que ver é jogadores. Você tem jogadores bons pra tá marcando? Então, já começa por aí, tá, manos? Lembra, é sempre bom você ter os melhores zagueiros possíveis, tá? Aqui eu tenho alguns exemplos que eu uso. Bastone, muito forte, muito alto fisicamente. Tira bola aérea. Quem mais? Com Dzinho, um zagueiro muito rápido, tá? Os principais pontos do zagueiro que você deve observar é essa faixa do meio, tá? Essa faixa do meio. Que faixa do meio, Rafaão? São esses status aqui, ó, galera. Esses. Esses do meio, principalmente aqui, tá? Então, fique esperto porque esses são os principais, tá bom? Além disso, o seu zagueiro é muito bom de salto pra tirar a bola de cabeça, né? As famosas bolas da área. Equilíbrio também é um fator bom de se ter. Não é bom ter um zagueiro com pouco equilíbrio, tá bom? Resistência, ok. Que mais? Cara, mas o principal fica aqui, tá, manos? O principal, velho. Talento defensivo, desarme, agressividade e a dedicação defensiva. Por quê? Dessa forma, o seu zagueiro vai se posicionar da melhor forma possível e vai ter os melhores status possíveis pra dar defendendo. Outra parada muito importante, apesar que muita gente acha que não, velocidade e aceleração. A gente vai ver uma diferença do com D, né? Que eu falei pra vocês, que é um zagueiro rápido, pro bastone. Que não é um zagueiro tão rápido. Ou será que é? Não é, tá vendo? O com D tem mais velocidade. Então, eu sei disso. Eu sei, eu sei dessa parte. Mas só que, por exemplo, o bastone é igual eu falei pra vocês. O bastone, no caso aqui, a gente vai ganhar no contato físico, no salto, tá? Na resistência. É... E a parte defensiva dele é excelente, manos. É excelente, são números excelentes. Então, começa por aí, tá? Rafa, os zagueiros bons e que eu consigo por GP. GP, cara, esses daqui mesmo que eu tô falando. Quem mais, manos? Deixa eu até dar uma olhadinha no meu time aqui. De quem eu posso dar dica de zagueiros pra você aí. Como você encontra zagueiros bons? Lembrando que não é só zagueiros, né? A gente também, na parte defensiva, entra muito volantes, laterais também. Eu tô dando só o exemplo de zagueiros. Aqui, a gente tem um filtro muito legal. Por exemplo, o filtro que eu coloquei aqui. Posição zagueiro. E eu coloquei as habilidades do zagueiro. Como interceptação, bloqueador e superioridade aérea. Esses daqui foram os jogadores que foram sugeridos no filtro. Você vê que tem um Delete, muito bom. O Van Dijk. Araújo. Tá aí. Saliba. O Pamecano. O Eder Mimitão. Com Dezin, né? Que eu mostrei. Jiménez. Marquinhos. Varrani. Guivardiol. Savic. O Botman. O Botman. Aqui já entra a qualidade mais exótica. Desses aqui, recomendo muito. Romero. Akanji. Tá vendo? Deixa eu ver quem mais. Romagnoli. Romagnoli muito bom. Tá, manos? A galera fala muito de Vrij. Eu não gosto muito de Vrij, mas a galera fala muito. Então, lembre-se também das habilidades únicas que os zagueiros têm, além dos volantes. Por exemplo, interceptação, superioridade aérea, tá? Se é um zagueiro já com alturas, você também lembra que você pode adicionar habilidade nos seus jogadores, tá? Tem até vídeo tutorial que eu vou colocar aqui também de como você adiciona habilidade no seu jogador, se você nunca viu. Tá legal? Então, começa por aí. Fechou? Pô, Rafaão, tenho tudo disso, então, vambora. Agora eu preciso de saber no controle. E no controle, eu vou pra uma parte aqui, que é a principal do jogo, que é o treino. A gente vai lá pro treino, porque eu vou estar explicando como funciona a questão de você melhorar sua marcação no dedo, tá bom? Então, vamos utilizar o treino livre. Lembrando, esse aqui é pra galera que é mais novata no jogo. É a galera que tá iniciando. Pra você que já tem um tempo de futebol, provavelmente essas dicas que eu vou falar aqui, pode ser que alguma seja uma. Inclusive, tem um macetinho aqui, que pouca gente sabe. Inclusive, muita gente que joga há muitos anos não tem ideia dessa dica, tá bom? E se eu vou falar de comandos, eu vou mostrar aqui rapidinho como tá a minha configuração de controle, tá? Lembrando que tem um vídeo, tá? Vou deixar o vídeo aqui de como eu configuro meu controle. Aqui na tela tá a minha configuração de controle no ataque, os botões que eu uso. E aqui, a defesa, tá? Dá um pause no vídeo aí, dá um confere, lembrando. E aqui tem as configurações detalhadas. E uma parte importante aqui, ó. No tipo de desarme, eu uso jogo de corpo. Lembrando, tem a opção desarme em pé. Então, pra você que tá assistindo o vídeo, eu tô usando jogo de corpo. Tá legal? É o estilo que eu jogo, tá? É o estilo aí que é... Embora eu não acho que conte muito, mas a gente sempre tá pegando primeira divisão. E quando o jogo voltou, a gente também conseguiu pegar a primeira divisão. Então, eu acho que, né? A gente pode passar um pouquinho de conhecimento pra vocês. Fechou? Então, dada a configuração de controle, vambora lá. Vamos soltar a bola aqui. Dale. Vamos tocar lá pra máquina. Vamos deixar a máquina pegar. Vai, Charles. Aí. Tá. Eu vou tentar deixar o controle aqui na tela pra tá mostrando uma coisinha pra vocês. Tá? Um macete. Tá legal? Um macete. É... Que eu acho que você pode pegar o jeito dele. Que é muito importante. E como eu tô falando, pouca gente sabe desse macete. Bora lá. Eu tô contra a CPU aqui. O que eu vou ensinar pra vocês é o seguinte. Muita gente tá acostumado de vir do pés e apenas pressionar X pra pegar a bola. O que eu quero ensinar pra vocês é um comando. Que é diferente de apenas pressionar X. Deixa eu dar a bola pegar a CPU. Primeiro eu vou fazer só com X. Repara. Só com X. Você repara que meu jogador não dá um bote direto. A não ser que seja de frente. Se você fizer só com X, seu jogador não vai dar o bote direto. Ó. 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 Só com X. Tá vendo? A não ser que seja de frente. Deixa a gente tentar pegar uma situação que não é de frente. Total. Ó. Só pressionando o X. Tô só pressionando o X. Viu? Ele. O que eu quero explicar pra você é o seguinte. O seu jogador, ele não vai pra pressionar. Ele não vai pra atacar o jogador. Entendeu? Ele meio que vai de frente. Como se fosse no automático. Realmente você faz uma pressão. Deixa eu tentar devolver a bola aqui. Ó. Ó lá. X de novo. Pressionei o X. Ó. Ó. Pressionando o X. Você pode ver que ele. Hora nenhuma. Ele vai como se fosse pra atacar a bola direto. Não ser que esteja de frente. Qual que é a dica que eu quero dar pra você? É fazer o seguinte comando. Você vai apertar o X uma vez. E depois apertar o X de novo. Tá? Lógico. Tudo depende também do posicionamento do seu jogador. Mas tenta observar. Como o meu jogador vai chegar mais agressivo na bola. Deixa eu tocar aqui. Ó. Bora lá. Ó. Apertei uma vez. Apertei duas. Tá vendo? Ele já vai, ó. Pra dar o bote. Tá vendo? Apertei duas. Ó. É o prazo fácil. Ó. Ó lá. Como ele foi pra dar o bote na bola. Entendeu? Então isso aqui parece que não. Mas é um detalhe importante. Ó o Fred. Aqui ele ficou pra trás. Vamos ver. Viu? Como ele já chega dando o bote. O problema dessa marcação aqui é o seguinte. Você na zaga é perigoso você fazer algum pênalti. Tá? Então tome cuidado. Tá vendo? Do jeito que ele foi já pra dar o bote. E ele nem tava de frente. Ele tava de lado. O que que acontece? Quando você tá de lado. Deixa eu tentar pegar uma situação aqui. Que eu consigo ficar de lado com o jogador. Quando você tá de lado e só pressiona o X. O seu jogador meio que só vai cercar o jogador adversário, né? Ele não vai tentar dar o bote na bola. Ó. Duas vezes X. Ó. Não duas vezes pra dar o bote. Lembrando que se você apertar rápido. Ah lá. Você dá o bote você mesmo. Mas quando você aperta do jeito que eu tô falando pra vocês. Você aperta uma vez e depois aperta de novo. E isso faz uma diferença. Tá? Outro tipo de conseguir ganhar a bola. Que eu acho que muita gente não usa. Você aperta o X e depois o quadrado. Deixa eu pegar uma situação aqui. Aqui e aqui. Você vai chegar no X e vai dar uma apertada no quadrado. O seu jogador meio que já chega no automático. Já dando o jogo de corpo, né? Deixa eu entregar a bola. Vamos embora ver se a gente consegue mostrar. Opa. Não, não. Não quero fazer gol não. Pega aí máquina. Boa. Ó. Eu vou apertar o X e quadrado. Tá vendo? Eu tô apertando duas vezes o X pra ele já pressionar. E depois eu já aperto o quadrado. O problema disso é que é perigoso você fazer um pênalti. Tá? É como se ele já fosse pra dar o bote na bola. Então, dois comandos aí que você pode aprender. Que pode melhorar a sua marcação. Tá? Você aperta o X e depois junto com ele o quadrado. Tá? Ó. Ele já vai pra dar. Por que o quadrado? O quadrado é o bote direto. É como se você estivesse apertando duas vezes o X automaticamente. Tutup. Tá bom? Então, eu lembro desses comandos. Quem sabe aí pode tá te dando uma ajuda na sua marcação. Pode tá melhorando sua marcação. Entendeu? Qual que é o intervalo? É o X aqui, ó. Pá. Pá. E segura. Tá? Lembrando, toma cuidado pra não fazer um pênalti. Porque isso aqui, o jogador vai de forma agressiva pra cima da bola. Deixa eu tentar devolver aqui de novo. E tá mostrando pra vocês. Ó. Vambora lá. De novo. Ó. Pá, pá. Duas. Olha lá. Como ele vai de forma agressiva. E é perigoso. E o quadrado é o seguinte. Apertou duas. Segura o quadrado. Viu? Que ele já foi em cima. Ó. Ele já vai em cima. E já vai. Olha lá. Esse que é o perigoso. Como ele vai de forma mais agressiva. É perigoso você, né? No caso, fazer uma falta. E é lógico, né? A pressão. A gente tem a marcação pressão. Que é você chamar o outro jogador com o gatilho de trás. Com o L2 ou o LT do Xbox. No meu caso aqui. É no R2, tá? Desculpa. É no R2, RT. Não é L2 e LT. R2 e RT. Que é o quê? Você chamar o jogador mais próximo. Pra tá pegando a bola. Então, isso aqui. É... Já é mais aquela parada que eu falo pra você. Que é situacional. Então, esse tipo de lance. É o lance situacional. Que é durante o jogo. Durante a partida. Tá? Mas aqui. O importante é. Você pegar os comandos. Tá? No caso. O X e o A. Né? No Xbox. O X e no Play. Chamar o marcador na pressão. No R2. Tá? Tem muita gente que troca. O X. Que é pressão. Pelo R2. Então, tem muita gente que em vez de usar no R2. Eles usam no X. Né? A marcação pressão. Isso vai depender. Da forma que você. Se sente mais confortável. No seu controle. Tá bom? A questão do bot. No quadrado. Né? E no X no Xbox. Então. É isso. Pegamos o controle. Agora. Eu vou colocar uma partida. E nessa partida. Eu vou tentar. Explicar melhor. Como eu tento fazer minha marcação. Durante os jogos. Tá bom? Vamos junto. Bora lá. Então é isso. Eu falei que usar esse jogo aqui. E vou usar esse jogo aqui. Porque nesse jogo aqui. Eu realmente tive. Uma marcação. Que foi. Muito boa. Que a gente pode estar fazendo os vídeos aí. Pode estar trazendo nesse vídeo aqui. A explicação. De. De. Algum. 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 Que você pode pegar. Tá bom? Um detalhe. Sobre esse jogo. Né mano? O adversário. Que eu enfrentei. Vocês podem ver. Que ele está. Com jogadores bons. Mano. Ele tem ó. Ele tem o Messi. Com ímpeto. Ele tem o Oliver Kahn. Com ímpeto. Tá vendo? Tem boas cartinhas. Como o Neymar. Mas só que o overall. Tá muito baixo. Esse. É dica. De um próximo vídeo. Se o seu time. Tá ficando assim. Eu vou estar ensinando a vocês. Porque acabou a pro eficiência. Mas o estivo de jogo. Do seu técnico. Influencia muito. Até no overall. Por exemplo. Esse cara aqui. Tá perdendo fácil. Coisa de 10 pontos de overall. Por jogador aqui. Tá bom? Então. Vou deixar claro aqui. Também no vídeo. Que esse vídeo. Que eu tô usando. Como exemplo. Pra gente fazer o tutorial. De marcação. Ele. Não tava com o time. Na melhor forma possível. E é um cara. Que mano. Agora que eu fui ver. Ele também. Ele tem o Roberto Carmes. Com ímpeto. Então. São cartinhas. Né. Que valem uma grana. E o cara. Aparentemente. Não tá usando. Da melhor forma possível. Os jogadores dele. Na melhor. É. Forma. Tática possível. Pra evitar. Com o jogador. Ainda mais. Forte. No campo. Vamos dizer assim. E aqui. Galera. A gente vai. Pra primeira situação. Vocês podem ver. Que ele vai pegar. Esse jogador aqui. E vai fazer. O que eu chamo. De girinho. Né. Que é o que tá acontecendo. Muito. Porque. O jogo. Deu uma mudada. E que que acontece. É. A galera. Tá usando muito. A proteção de corpo. Do jogador. Vou dar o play aqui. Deixa eu tirar o som. Ó. Repara que. Quando eu avanço. Com o Roberto Carlos. Naquele esquema. Que eu falei. Pra vocês. De apertar. Uma. Duas vezes o X. Já pra ele ir pressionando. Antes disso. Eu já troco. Pro Fabinho. Por que? Eu quero. Já deixar o Roberto Carlos. Pressionando. E eu quero evitar. Deve lançar. Tá. Pera aí. Deixa eu voltar aqui. Eu quero evitar. Dele lançar. A bola. Pra cá. Pra esse jogador. Que tá vindo. Ou. Puxar a jogada. Virando a bola. No caso. Ele não vai fazer isso. Né. Vamos dar o play no vídeo aqui. Ele vai pra proteção. Rapidamente. Com o cursor. Eu já volto pro Roberto Carlos. Esse tipo de jogada. Realmente. Tá muito difícil de pegar. Tá. E. Como eu faço. Agressivamente. Eu vou pra cima dele. Eu tento ver a movimentação. Que ele tem que tomar. Você tem que pegar. Essa noção de movimentação. E dou. O bote. Com o Roberto Carlos. Porque esse tipo de jogada. Tá. Muito difícil da galera. Conseguir realmente tomar a bola. Porque o jogador. Protege muito. Tá protegendo muito bem a bola. E o seu jogador. Não consegue. Tá pegando a bola. Dessa forma. Tá bom. Vou dar o play. E. Como eu falei pra vocês. De forma agressiva. Apertando o quadrado. Né. Tô com o X pressionado. Aperto o quadrado. E. Vamos conseguir tirar a bola. No bote. Tá vendo. Então. Esse tipo de jogada. Realmente. A gente tá. Precisando. De ser. Ofensivo. Tá. Então. Primeira dica aí. Outra situação. Não. Use. O. Chamar o jogador. Né. Que você chama o segundo jogador. A toa. Repara que. Aqui nessa situação. Vai acontecer isso. Eu vou chamar o segundo jogador. Pra marcar. Mas só que. Eu já faço isso. Sabendo que. O jogador. Que vai vir na bola. Tá. É o jogador mais próximo. Que eu tenho aqui. Tá bom. Então. Você tem que ter essa noção. Por exemplo. O. O meu Mbappé. Tá aqui. Lembrando. Se você tem algum jogador. Que tem. Pivô de contra-ataque. Você não consegue chamar. Pra pressionar. Tá. Vamos dar o play. Beleza. Repara que ele vem pro goleiro. Ok. E ó. Como eu falei pra vocês. Eu. 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 Sei disso. Eu sei que. Que eu. Que não tem como. É. O Messi. Pressionar. Nem. O Neymar. Por quê? Porque eu uso o pivô de contra-ataque. Neves. O pivô de contra-ataque. É pra você. Não cansar muito rápido. Seu jogador. Então. Quem vem. É o outro jogador. Mais próximo. E ele vai vir. Em direção. A bola. Até aí. Tudo bem. A questão é. Como você usa. Se esse jogador. Já tá vindo em direção a bola. Pra fechar o Oliver Kahn. Principalmente desse lado. Você precisa pegar o Mbappé. E também. Pressionar a bola. Não. Você faz. O que a gente chama de. Fechar os espaços. Vamos dar o play aqui. Pra vocês verem. Como é que é a situação da jogada. Ó. Eu já puxo o Mbappé. Pra onde que eu puxei o Mbappé. Eu sei que meu jogador. Já tá indo na marcação. Certo. Ele tem. Ele tem. Ele não vai tocar. Aqui ou aqui. Né. Nenhum desse jogador. Opa. Ficou estranho isso aqui. Mas tudo bem. Por quê? Porque eu tenho o Messi. Aqui próximo. E o próprio jogador. Vindo. Aqui na contenção. E lá em cima. Tem o Neymar. Porque o Neymar. Pode avançar pra cima desse jogador. Ou seja. Nesse momento aqui. Ele fica. Acuado. E o Mbappé. Eu deixo aqui. Porque eu já fecho o espaço. Deve tocar. Aqui nesse jogador. Seja a bola por cima. Ou seja a bola. Pelo lado. Entenderam? Então. Sempre. Tenta. Fechar. Os espaços. Do jogador adversário. E nisso. O que ele sente. Ele sente a pressão. Né. E com essa pressão. A única opção dele. É. Dar a bomba pra frente. Porque. Olha só. Como. Você conseguiu fechar. Muito bem mano. O jogador já tá vindo dar pressão nele. Então. Seve demorar o goleiro evento. Pra dar um passe. Ah. Pra cá. Pra cá. Ou até mesmo pra cá. Lembra que. Aqui. Eu já tinha fechado com o Mbappé. E provavelmente. Ele viu já o Mbappé. Tem o Messi aqui na sobra. Tem o Neymar aqui em cima. Pra esses jogadores. Aqui de cima da saída. Então. Não tem como mano. O cara. Não consegue sair. Com calma jogando. E resta pra ele. Dar esse balão. Então. Sempre. Sempre que você puxar. A marcação pressão. Com o segundo jogador. Tente fechar os espaços dele. Pra ele não conseguir sair jogando. Tranquilamente. Tamo junto. Essa é braba. Agora. Vamos falar de um comando. Que eu nem cheguei a falar. Lá no vídeo. De controle. Né. Que é. O autoblock. Tá. Infelizmente. Eu acho que o autoblock. Né. Embora tenha sido nerfado. Tá manos. Porque o autoblock. Antes. Era bem pior. Que que acontece. O autoblock. No meu caso. Eu uso no. Gatilho. Esquerdo. Traseiro. Tá. O autoblock. O autoblock. Como diz. É um bloqueio. Automático. Então. Por exemplo. Nessa situação aqui. Eu já tô segurando o autoblock. Né. Porque se ele tocar aqui em cima. Eu sei que o Petit. Já tá. Já tá marcando automaticamente. Aqui sozinho. Ele vai tomar essa bola. Provavelmente. Ele poderia tocar pra trás. Né. Mas. Repara que. Atrás. Eu já venho. Com a função aqui. Com o Mbappé. Né. Na marcação. Pressão. E com o Arnold. Eu faço aquela situação. Que eu falei pra vocês. Como ele fica sem opção de passe. Que ele tá muito bem marcado. Aqui. Aqui. E aqui atrás. Chegando o Mbappé. A opção de passe dele. Na frente. É. Aqui pra frente. Então. Eu vou dar o autoblock. Com o Arnold. O problema é que o jogo. Determina se o autoblock funciona ou não. E o que que acontece. Claramente. Você vê o Arnold na frente. Olha só. A borra passa debaixo das pernas do Arnold. Tá. Então. O autoblock. Mesmo que. Muitas vezes. A gente tem certeza. Que a gente vai conseguir marcar. Infelizmente. Não é bem assim que faz. E mais uma vez. Mais uma situação aqui. De. Chamar. O jogador. Na pressão. Você pode ver aqui. Que meu jogador. Tá vindo a pressão. E que que eu faço. Eu vi que ele já. Apertou aqui o fenomenal. Pode ser o passe. Ou pode ser o chute. Tá. Nessa área aqui. Provavelmente é o chute. Eu já tô puxando o condê. Pra fechar o chute. E tô segurando. O autoblock. Com o condê. Pra evitar. Esse chute. Vamos embora. Ver a continuação da jogada. Tá lá. Repara mais uma vez. Que a bola. Passa. Pelo autoblock. Do condê. Tá vendo. Ó. Eu já sei. Que o jogador. Onde o jogador vai chutar. Mas ó. A bola passando. Do lado. Do pé do condê. Aqui. Tem o bastone. Mas provavelmente. O próprio. O próprio Donnarumma. Aqui. Conseguiria pegar essa bola. Então. É. Autoblock. É realmente. Uma situação. Complicada. Vamos dizer assim. Tá legal. E. Bora lá. Vamos pegar mais situações. Aqui do jogo. E aqui. Mais uma situação. De perigo de gol. Mais uma situação. Onde eu estou tomando uma pressão do adversário. Vamos diminuir a velocidade aqui. Para 0.25. Para vocês poderem entender essa jogada. Isso. Eu estou pondo para vocês. Como eu penso defensivamente. Tá manos. Vamos embora lá. Por que? Ó. Ele tem um ótimo ataque acontecendo para ele nesse momento. Muito bom mesmo. Por que? Eu vou errar a saída. Roberto Carmos. Repara aqui. Ele. Não estava selecionado o jogador. Né. Mas ele conseguiu. E aqui. Olha só o espaço que eu tenho. Para ele conseguir carregar essa bola. O que que acontece? Eu já puxo o jogador. Eu já estou puxando o jogador. Na pressão. Repara aqui. Eu já estou puxando o jogador na pressão. E já estou fechando o espaço com o Condé. Ele tem esse Neymar aqui avançando. Cara. Se ele pensa na jogada. Ele poderia ter tocado para esse Neymar. Mas. Vamos embora lá. Olha o quanto é importante você chamar o jogador. Para a pressão. Na hora correta. Tá manos. Ó. Olha só. Ele vira. Ele vai tentar o chute fenomenal. E. É desarmado. Justamente. Pelo jogador que eu chamei. Na pressão. Tá vendo? Por que que eu falo que ele deveria ter pensado na jogada. Se ele só dá um triangulozinho aqui. Pode ser que. Meu autoblock. Com o Condé. Porque aqui eu já estou segurando o autoblock. Tá. Poderia interceptar. Mas olha o Neymar. Do jeito que ele ia vir. Muito. De frente. Para o Donnarumma. Mano. E a bola ia ser rolada perfeita. Para ele dar um chute. E aí. É contar com o goleiro. Mas. Eis que. O jogador que eu chamei na pressão. Desarma. Ele. E toma a bola. É o Fabinho no caso. No caso. É o Fabinho. Que é. Né. Um volante. E tem desarme. Tem interceptação. Então. Ele é um jogador muito bom. Para estar fazendo. Essa função. Fechou. Aqui galera. A gente vai ter. Outra situação. Informação. De. Chamar jogador na pressão. E. Também. O autoblock envolvida. Vamos embora lá. O cara. Né. O meu adversário. Consegue. Uma boa jogada. Pelo. Meio campo. Você já vê que eu estou sem lateral. Tá. Então. Essa parte aqui está totalmente livre. Você já vê que eu chamo o Ronaldinho. Só que. Nesse momento. Nesse momento aqui. Que eu já chamei o Ronaldinho na pressão. Ou seja. Eu consegui corrigir. O erro. De posicionamento do Roberto Carlos. Que. Não está na posição dele. Não está de lateral. E acontece muito. Se você usa lateral defensivo. Tá bom. O que que acontece. O Ronaldinho. Já chega muito bem na pressão. Tá vendo. Então. E. O que que eu estou fazendo aqui embaixo. Com o Bastoni. Já estou. Literalmente. Fechando o espaço dele. Porque eu sei que esse jogador. Está indo para o ataque. Então. A pressão. Tem que funcionar de jeito. Evita galera. Evita ao máximo. De o que. Eu já estou chamando o Ronaldinho. Na pressão para o jogador. Para que você vai puxar o Bastoni. Para fazer. Outra pressão. Isso. Isso. Não é necessário. Você já tem um jogador. Na marcação. Do seu adversário. Se você traz o Bastoni. Para cá. O Bastoni. Não marca. O atacante dele. E o Neymar. Deve. Tem simplesmente. Todo esse espaço pela frente. Se ele conseguir tocar. E ainda. Ele pode chamar. Uma jogada aqui. Com o Haaland. Então manos. Nunca puxa. Marcação. Pressão. Com. Dois jogadores. Se um. Já está indo na bola. Você vê que. A pressão funciona. Ele é obrigado a tocar. E no meio disso. Como eu falei para vocês. Fechei o espaço. Com o Bastoni. E. Segura o autoblock. Né. Aí. Como eu disse para você. A máquina reage. De diferentes formas. No autoblock. E. Isso. Que me irrita um pouco. Sobre o autoblock. Do jogo. É justamente. Essa parte. Mas. Aqui a gente conseguiu. Se safar. Porque o Bastoni. Faz o autoblock. O Neymar. Não consegue dominar. E. A bola volta. Para o Petit. E assim. Eu consegui. Atrapalhar. O ataque dele. E. Não tomamos o gol. Dali. Aqui. Eu vou mostrar. A situação. Para vocês. Como eu faço o gol. E como esse jogador. Aqui. Poderia. Ter evitado. De ter tomado. Esse gol. Seguindo alguns. Que existem. Na marcação. Repara que ele tenta. Sair com o Arnold. Certo. E ó. Já faça aquela pressão. Com o Mbappé. Porque. Já está a próxima bola. Aqui. Rola. O erro. Certo. Ele toca errado. A saída dele é errada. De primeira com o Fabinho. Eu já consigo passar. Por que eu consigo passar? Porque. Ele. Não está segurando o autoblock. Com o Petit. Está vendo? O Petit está do lado da bola. Ele meio que. Provavelmente. Quis adivinhar. É. O lado. Do que eu iria sair. Com certeza. Ele pensou que eu ia dominar a bola. E continuar aqui. Olha onde a bola passa. E ele não faz o autoblock. Com o Petit. Por que? Porque. Não tem animação do autoblock. Tá. Vem o Pache primeira. E aqui. Um erro dele. Repara que ele está com o Arnold marcando. Foi no corpo. É o Neymar. É muito ágil. Já girei em cima dele. Tá. Aqui. Aqui. Ele já poderia ter chamado. Um jogador para pressão. Ele já poderia ter feito a pressão em cima. Tá ligado? Por que? Porque assim. Ele ia conseguir fechar melhor a zaga dele. Com certeza quem viria a pressão. Era o Fabinho. Porque o Pamecano já está marcando aqui. E ele já está sendo marcado aqui com o Messi. Tá. Só que não. Ele continua puxando a marcação com o Arnold. E isso é um erro. Por que? Porque esse jogo. O jogador está driblando. E protegendo muito bem a bola. E isso. Eu chamo no drible. Puxo para trás com o Neymar. Já ficou para trás o Arnold. E como o Arnold já era. Já ficou para trás. Quem marca? Ninguém marca mano. Olha o espaço que eu vou ter com o Neymar para finalizar. Olha o espaço manos. Esse é o espaço que ele não poderia ter dado. Tem aqui. Um jogador do lado. Tem outro jogador chegando. Com a máquina mesmo. Puxando a marcação. Mas só que. Quando eu dribo o Arnold. Tá. Inclusive o tutorial de drible está aqui. Quando eu faço o drible no Arnold. Eu tenho o espaço para finalizar. E a finalização do jogo está. Muito boa. Tá. Sai a pancada. Sem pressão. Só com a pressão no Arnold. Aqui. Tem um jogador. Né. Fazendo o que a gente chama de script. Né. Uma jogadinha scriptada. Que é o que? Que é a própria CPU que faz a animação. Se eu não me engano aqui é o Roberto Carlos. Tá. Você repara que o Roberto Carlos. Vai tentar pôr o corpo. Tá. Não é ele. Tá manos. Repara que. A setinha que estava no Arnold. Veio direto para o Roberto Carlos. E ele já faz a animação de que? Colocar a mão para trás e tentar cabecear a bola. Só que passa por ele. O Oliver Kahn não consegue o chute no cantinho. E eu acabo fazendo o gol. Justamente nessa falha de marcação dele. Tá. Então. Para você ver o tanto que é importante você estar puxando o jogador na hora correta. Para você estar se safando de não tomar esse gol. Agora aqui eu vou estar mostrando uma situação que é muito mais posicionamento. Tá. Vocês vão ver aqui que a questão do posicionamento me salvou de não tomar esse gol. Porque eu estou só com dois zagueiros. Ele está chegando com um, dois, três jogadores. O Fabinho que eu estou puxando está muito atrás. E o Petit está mais atrás ainda. Então. A jogada do ataque em si está muito mais para ele. Tá. Vamos dar o play aqui. O que ele faz? Ele faz bem a jogada. Ele faz a jogada certa. Ele vai puxar aqui. No meio. Né. Olha o espaço que ele tem. Só que aqui ele já toca de primeira. Que não foi errado. Puxando o Pedri. Só que repara a situação que eu falei para vocês. Do posicionamento. Eu não apavoro de já pegar o Condê e já querer ir para cima dele. Tá. Porque se eu pego o Condê e vou para cima dele. Ele simplesmente vai ficar com mais espaço ainda. Se eu faço essa situação. Se eu pego o Condê. Porque como ele chamou. O passe aqui. Se eu vou com o Condê para cima. Ele faz a jogada de triângulo. Né. Ele faz um dois. Então o Condê. Que eu puxei só para fechar o espaço dele. Eu teria ido para cima desse. E o Mbappé teria passado direto. Sozinho. Mais fácil. Então. Eu acabei forçando ele a puxar a outra jogada. Que se vai um passo melhor. Provavelmente o meu jogador não interceptaria a bola. Mas repara que meu jogador. O jogador está muito bem na posição. Tá. Ele está fechando bem a posição aqui do ataque dele. E aí ele acaba perdendo mais uma chance de gol. Por quê? Porque está muito bem posicionado o jogador para defender essa bola. Aí depois eu tenho que ficar esperto. Porque a mamãe Konami age de formas misteriosas. E seu Donnarumma pode simplesmente fazer um gol contra. Como eu estou nessa partida. Eu tenho que mostrar para vocês que eu tomei um gol. E como eu tomei esse gol. Tá. Eu não vou por culpa da minha marcação. Porque vocês vão ver que é um gol de cruzamento. Então não é a situação que você consegue ter um controle. A não ser a situação que eu poderia ter tido muito mais calma com o Puyol. Que isso aqui também pode entrar, né? Por quê? Olha só. O espaço que eu tenho com o Puyol. Para poder sair. Para poder parar a jogada. Dar um quadrado de X aqui. Apertar R1 e R2 e cancelar. O Grisma deve estar muito longe. Tá. Eu tenho um jogador meu aqui na lateral. Então não tinha necessidade alguma. De eu pegar essa bola com o Puyol. E tentar lançar ela de qualquer forma. Com ele todo torto. Todo desminguido. Né? E vocês vão ver o que que acontece. Eu vou chutar a bola de qualquer forma. Ele no autoblock. Né? Ou no automático. Não dá para ter certeza. Porque não sei o que eu estou controlando. Ele consegue pegar a bola com o Grisma. E nisso. A minha zaga está toda desarrumada. Tá? Olha. Zagueiro aqui na vinhada de trás. Roberto Carlos não está marcando ninguém. Arnold totalmente isolado. E. Simplesmente dois jogadores dele. Frente a frente com o Donnarumma. E o Grisma já preparado para fazer o cruzamento. Então foi uma série de erros que começou com o Puyol. Muitas vezes a sua defesa se complica. Pelo apavoro. Né? Por você estar meio apavorado. Então. Tenta sair da melhor forma possível. Ele tem tanto espaço. Que ele consegue fazer o cruzamento fenomenal. Como eu falei para você. A zaga estava bagunçada. Vem o Rashford. Vem a cabeçada. E aí. É a famosa. Rebatida no pé do adversário. Né mano. Olha o Arnold totalmente perdido. A bola sobra para o Messi. Ele. Espanca a pancada. E acaba fazendo o gol. Por quê? Porque. Eu tive uma precipitação na hora de sair com o Puyol. Eu poderia ter tido mais calma. Poderia ter tido mais tempo de raciocínio ali. E não ter levado esse gol. E por favor. E aí. E aí. E aí. Então tá lá Eu usei esse jogo aí Porque eu fui para a galera que Acho que seria um bom jogo para estar dando de exemplo Para a galera aí De como está marcando Nessa partida Mais difíceis Foi um jogo difícil Terminou empatada aquela partida E como vocês viram ali Eu tive algumas oportunidades De marcar muito bem e fechar a jogada do adversário Agora eu vou falar um pouco Rapidinho sobre tática Primeira coisa galera Tá reparando que a sua zaga Tá subindo muito Muda o seu estilo de jogo Muda velho Eu estou usando contra-ataque Mas usa contra-ataque rápido Vou dar uma dica Um dos melhores modos Que a zaga fica mais recuadinha Se defende melhor Mais compacta Tá sendo o poste de bola Tá mano? Inclusive eu estou testando eles Durante a live Então muda o seu estilo de jogo E tenta ver qual é o melhor Eu estou usando contra-ataque Mas estou quase mudando Para o poste de bola Durante as lives A gente está testando o poste de bola E está dando bom Tá legal? Outra coisa Instruções individuais Cara, você está vendo que O ponto do jogador Está descendo muito Toda hora ele está ficando livre Cara, usa a defesa 1 Você tem a marcação individual Então por exemplo Você pega um lateral E coloca a marcação individual No ponta do jogador Ou um zagueiro Que você está vendo Que toda hora o centroavante Deve estar puxando para um lado Coloca o seu zagueiro Para marcar o centroavante Isso também é muito importante Nessa parte de marcação Fechou? Galera, de resto De resto Tem alguma dúvida? Deixa nos comentários Vê aí Faz o teste Lembrando No fim das contas É mais adaptação Você se adaptar Quando eu vou na pressão Quando o meu time Está bem posicionado Está mal posicionado Vai testando Vai mudando Sua formação também Tá? Tem gente Pô Vou falar para vocês Que a tática Que a galera Mais anda usando É É a 421 3213 Tá? Com dois volantes Ou um volante Um MLG Tá bom? Vê jogadores Que sobem muito Tá? Isso é importante Porque os jogadores Têm as características Individuais E outra coisa Lembra que também Que você pode estar Melhorando O seu jogador Por exemplo O Fabinho aqui Eu tenho habilidades adicionais Você pode colocar Entre elas Tem o volta Para marcar Tá vendo? O volta Para marcar Ele normalmente Quando o time adversário Pega a bola Ele já tem Uma questão Defensiva Ele já volta Para marcar Já volta Para fechar os espaços Tá bom? É isso Qualquer dúvida Estamos aí Segue aqui Nas redes sociais Espero que tenha Aproveitado aí Mais um tutorialzinho Do canal Lembrando Tem tutorial De configuração De controle Tutorial de drible Como mudar Seu time Tá? E O próximo tutorial Que a galera Está pedindo muito É em relação Aqui Aos jogadores Como a galera É Por exemplo Você tá vendo que a carta do Fabinho É 9-6 E aqui no No gramadinho Ele tá 9-9 Como Você adaptar O seu técnico Constituto do jogo E você ter Um boost De overall Por exemplo Todos os meus jogadores Eles tem No mínimo Mais 3 De overall Tirando aqui O Messi E o Tchavchenko Por causa do ímpeto O boost No meu caso Eles poderiam pegar Até 103 Mas Como eu upei Eles De uma forma diferente Eles estão pegando 102 Mas eles podem pegar Até 103 De over Fechou o Messi Principalmente O Tchavchenko Na realidade Eu não sei Se ele pega 103 Se eu não me engano Ele pega sim Tá bom? É isso É isso Deixa o like Muito importante Lembrando Esse vídeo aqui É pra tentar Desde a pessoa Que tá começando agora Até a você aí Que quem sabe Viu alguma dica E pode tá adicionando aí Nas suas skills E Vambora lá É Vamos buscar a primeira divisão Que é o que temos que fazer, né? Galerinha aí Em busca da primeira Vem pra primeiruda aí Que a gente faz Um joguinho Você chega na live aí Emparelhadores Safados Tá bom? Vou finalizando por aqui Muito obrigado A atenção de todos Valeu, galera Faça parte da Matilha Se inscreve aí Vem pra live Vizinha trocar uma ideia Sempre apoia o seu O seu youtuber aí Não só eu Com o like Com o comentário Isso ajuda demais o canal Fechou? Agora sim Finalizando o vídeo RVG Rafa Valeu Falou É nóis Tamo junto Matilha Fui Tô ciente Antes da batida Tá ligado? Tipo Ah 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 Cachoro Ah Cachoro Ah Ah Cachoro Ah Cachoro Cachoro Ah Cachoro